Era medo, loucura, saudade, tudo de uma só vez Uma espécie de ansiedade que me afastava da lucidez Até ouvir o áudio que mandou Pesadelos, insônia, exausto, cada semana pior Sua foto em descanso de tela, eu me sentindo tão só Até ouvir o áudio que mandou Dizendo assim, dizendo assim, dizendo assim Você é o lugar que eu jamais deveria ter saído Solidão me atormenta, gritando sua voz no meu ouvido Eu não como, não durmo, só choro Maldita saudade, macho que não sara Tô gravando esse áudio pra você saber O quanto eu quebrei a cara Você é o lugar que eu jamais deveria ter saído Solidão me atormenta, gritando sua voz no meu ouvido Eu não como, não durmo, só choro Maldita saudade, macho que não sara Tô gravando esse áudio pra você saber Que sem você Quebrei a cara Era medo, loucura, saudade, tudo de uma só vez Uma espécie de ansiedade que me afastava da lucidez Até ouvir o áudio que mandou Pesadelos, insônia, exausto, cada semana pior Sua foto em descanso de tela, eu me sentindo tão só Até ouvir o áudio que mandou Dizendo assim, dizendo assim, dizendo assim Você é o lugar que eu jamais deveria ter saído Solidão me atormenta, gritando sua voz no meu ouvido Eu não como, não durmo, só choro Maldita saudade, macho que não sara Tô gravando esse áudio pra você saber O quanto eu quebrei a cara Você é o lugar que eu jamais deveria ter saído Solidão me atormenta, gritando sua voz no meu ouvido Eu não como, não durmo, só choro Maldita saudade, macho que não sara Tô gravando esse áudio pra você saber Que sem você quebrei a cara Você é o lugar que eu jamais deveria ter saído Solidão me atormenta, gritando sua voz no meu ouvido Eu não como, não durmo, só choro Maldita saudade, macho que não sara Tô gravando esse áudio pra você saber O quanto eu quebrei a cara Você é o lugar que eu jamais deveria ter saído Solidão me atormenta, gritando sua voz no meu ouvido Eu não como, não durmo, só choro Maldita saudade, macho que não sara Tô gravando esse áudio pra você saber E sem você quebrei a cara whoo ooo 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 ooo... Amém.